Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu vou falar pra vocês aí se vale a pena alugar ou comprar uma TVS Vou dar aqui a minha opinião, meu ponto de vista Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, deixe o seu like Se você quiser alugar uma moto ou comprar usando o meu cupom de desconto, você tem desconto Se você for alugar, você tem a primeira semana grátis Se você fizer o plano Minha Motul, além da moto ser sua no final Você vai ganhar um desconto de 300 reais Se caso você pague o calção à vista, vai ter 300 reais de desconto no calção Beleza? Eu vou mostrar pra vocês a moto aqui Deixa eu parar aqui, vou parar por aqui mesmo Parar aqui e mostrar a moto pra vocês Por que eu gosto da TVS, galera? Porque essa moto aqui, um dos pontos positivos dela é que ela tem roda de liga, tá vendo? Olha aí ó, a roda de liga, hoje mesmo furou o pneu comigo Eu enchi, rodei e ele tá furado, acho que ele tá furado ainda Aí ó, tá cheio ainda, eu enchi ele ali agora Faz mais ou menos uma hora e meia que eu enchi o pneu Olha lá, tá normal Deve tá com um mini furo Não desazia, não te deixa na mão Pneu roda de liga leve, tá vendo? Essa moto ela tem uma postura bacana Uma postura de uma moto 125, 150, até uma 160 ela aparece Passageiro não costuma reclamar dessa moto Tá? Ou eu cancelar corrida Deu roda nela no Uber 99 Não deu problema de ficar cancelando Ninguém nunca reclamou Agora a Pop é uma moto muito baixa Então o passageiro costuma cancelar Essa aqui eles não cancelam Apesar dela ser 110 cilindradas igual a outra Essa moto ela faz 50, 60 km com litro de gasolina Eu já fiz consumo dela, tem vídeo aí no canal Duas vezes que eu fiz consumo, deu 50 no prego 50 km com litro de gasolina Então já é uma economia muito boa Hoje o litro da gasolina tá 6,40, 6,50, 6,70 Depende do posto Então se você rodar o dia inteiro com essa moto Você vai economizar aí no final do dia 1, 2 litro 1, 2 litro dá 12 reais de economia De uma moto, de uma 160 por exemplo Né? Se a pessoa você economizar 2 litros de gasolina por dia É 12 reais O aluguel dessa moto aqui é 25 reais Então você vai estar pagando aí Basicamente 12 reais a mais Pra poder alugar a moto Livre de manutenção, livre de documento Livre de seguro, tá? Manutenção toda por conta desse Só vai... Você só paga a manutenção Se você deixar a moto cair Quebrou o retrovisor Quebrou aqui o painel Aí é por sua conta A revisão, a manutenção que der na moto Agora manutenção preventiva Pneu Óleo Pastilha Pastilha não, é disco É... É... Lona, né? Lona de freio Tudo por conta deles Tá? Relação também Então... Compensa Né? Ah, eu compensa É... Comprar A vista A partir de 9.900 reais A vista Você compra ela Ou você pode financiar também Em 3 anos Parcela de 126 Se eu não me engano Por semana Eu particularmente Acho melhor Fazer o plano Minha Motul Que a moto é sua no final Se você Fizer tudo direitinho Dentro do seu plano No final do contrato A moto pode ser sua Né? É... Então você fica 2 anos No plano Minha Motul Você paga um pouquinho Mais caro por semana Mas a moto é sua No final de 2 anos Do contrato Tá? E o financiamento Dura um pouco mais Dura 3 anos Mas a parcela É mais barata 126 Se você optar Por a vista 9.900 reais Se você optar Por aluguel Dá 175 por semana No ano No plano anual 175 por semana Ou Se você quiser Comprar 126 Por semana Durante 3 anos Né? É É... É... Aí tem que ver Qual que fica melhor Pra você O que você acha Se você quiser alugar Também um mês Aí pra você fazer o teste Você pode Pode alugar Tem um contrato De... Mensal Semestral Trimestral Beleza? A moto é essa aí Ó Bom A moto é boa Não tenho nada A reclamar Já tem Mais de um ano Que eu tô com essa moto Não tem nada A reclamar Dá pra rodar No passageiro Dá pra rodar No Uber I food Delivery Passageiro Moto Uber Então é isso Ó A moto é boa Ela é só 4 marchas As marchas São tudo pra cima Primeira Segunda Terceira Quarta Pra cima Depois vai vir Reduzindo Único Desvantagem Ponto negativo Que eu vejo Nessa moto É que não tem partida Né Não tem partida elétrica No pedal Essa é a única desvantagem Mas também Não é uma coisa que Faz muita falta Ainda se acostuma Eu mesmo Acostumei Ó Pedal aqui Pronto Motinha boa Firminha Tem muita moto Aí Que você vê Da moto E que tá É Ruim de estabilidade Você vê que a moto Tá comida É que os caras Comem a moto Fez Os caras Não Ficam a corrente Não troca Um óleo Não Troca um óleo Não passa um óleo Na corrente Entendeu Os caras Dá grau com a moto Rebentam o esmaltecedor Ah não Aí reclama da moto E não tem nada A reclamar E já tá Precisando lavar a moto A poeirão Que já tá Não sei se tá Tanto pra ver No vídeo Já tá Numa poeira Numa sujeira Semana Manhã Ou depois Eu tenho que lavar É lavar Ficar a corrente Pra não me dar Problema Dor de cabeça Depois Então galera Se você for alugar Ou comprar O meu cupom De desconto Aí vai te dar Um descontão É instrutor Tiago Pra você receber Desconto Tanto no aluguel Quanto na Se for comprar a moto Beleza Vou finalizar o vídeo Toda quinta Terça Toda terça Quinta e domingo Eu tô ao vivo Fazendo As corridas Aí Valeu Vou finalizar Aí Tamo junto Até o próximo vídeo Aí Valeu